Ah, não sei, Marina, estamos na Pinacoteca, Pinacoteca de Moderna, olha só o prédio, que massa que é, lembrei da cena na hora que eu cheguei, aqui é o centro do prédio, tem um vão, pé direito altão, aí vira, aqui tem uma galeria, olha o tamanho, olha o espaço que tem aqui, as obras gigantes, e aí tem a lavar, e aqui a vista lá pra fora, todo um espelho assim, bem interessante, ah é, não é espelho, não é vidro, ops, então tá bom.